MISTIC FALLS, 1994 Você vai ter seu anel de volta quando decidir se comportar Agora, me responde Por que voltou pra cá? Eu sinto falta do meu irmão Eu quero ter uma ligação com a minha humanidade, Stephanie Eu queria sentir alguma coisa e quando eu decidi voltar, tudo voltou com força total, como eu achei que seria Bom, parabéns E agora? Qual é, Stephanie? Vamos cair na estrada Eu deixo você dirigir meu carro, vai parar de ser vegetariano, eu te ensino a comer de novo Seria ótimo, Stephanie Anda, confie em mim É, eu até imagino uma viagem com você É Imagino você se alimentando de gente inocente e deixando uma trilha de corpos pra trás E você me fazendo beber sangue humano e ainda rindo de mim enquanto eu sofro Belo jeito de ser otimista Só olhando os fatos, Damon Em 1912 você me convenceu a beber sangue humano de novo e por isso me tornei estripador Em 1942 você quase me tirou do controle porque era carente demais Em 77 você abandona minha melhor amiga pra morrer depois que eu mandei ela te ajudar E agora eu tô finalmente feliz, tenho uma vida nova e tá tudo bem e você... você não consegue aceitar isso, né? Eu não quero estragar a sua nova vida chata Não precisa querer, Damon Você só tem que existir Porque não importa o que eu faça ou pra onde eu vá Você vai estar comigo sempre Pra tentar destruir tudo o que eu construí Eu não sei porque eu achei que dessa vez seria diferente Eu queria que fosse Mas você não tem jeito Então é um não pra viagem, não é? É um não Pra viagem E aí